Memória 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 Música Responde por mim o corpo Te eu gasto que eu te adoro em ti E o caminho convidou-se na mão Na flecha das dias Esqueço que veio que eu morro E o caminho convidou-se E o caminho convidou-se E o caminho convidou-se E o caminho convidou-se na mão E o caminho convidou-se na mão E o caminho convidou-se na mão